Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiaque falando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova personagem 4 estrelas de Genshin Impact, a Kuki Shinobu. Eu particularmente adorei o visual desta personagem, ela está muito fofa. Com um design incrível, muito bem trabalhado e muito lindo. Ele me agradou demais. E sobre as características principais, ela é uma personagem do elemento eletro que utiliza espada como arma. Então vamos começar vendo os principais pontos positivos da Kuki Shinobu. Versátil. Você pode utilizar ela com várias composições. Primeiro, ela vai ser útil para qualquer time que precise de um healer. E o elemento eletro tem uma boa combinação com a maioria dos outros elementos. Então, caso queira, vai ser muito fácil achar um lugar para ela no seu time. E ela também é muito útil para a aplicação do elemento eletro. Consegue fazer isso de forma constante em uma área razoável ao seu redor. E outra coisa, dependendo do set que você estiver utilizando, você ainda vai conseguir algum buff interessante para o seu time. Ela é muito amigável, principalmente para os jogadores free to play. Primeiro, ela tem uma mecânica de jogo muito fácil. E a sua habilidade elemental consegue durar bastante tempo mesmo com ela fora de campo. E outra coisa, é que nós temos ótimas opções de armas free to play para esta personagem. E até o conjunto de artefatos, existem diversas opções que você pode utilizar. O que ajuda a deixar a buildar a personagem muito mais fácil. Tirando isso, ela escala muito bem com o atributo vida. Que no geral, é um dos mais fáceis de conseguir, devido a sua alta probabilidade de drop. E o último ponto positivo, é que você não vai precisar de novas constelações para poder jogar com esta personagem. Mesmo com a C0, ela já tem o seu kit completo de utilidade. E no geral, as constelações não trazem grandes melhoras. Mas a Kuk também tem alguns pontos que não são tão bons. E o primeiro deles é o seu dano. Por mais que você se esforce, vai ser muito difícil você extrair uma grande quantidade de dano desta personagem. Ela vai ter um ataque normal e carregado razoável. Mas os multiplicadores de dano da sua habilidade elemental e do seu supremo não são tão bons. Então por isso, mesmo que ela cause algum dano estando fora de campo, é difícil considerar ela como uma sub-DPS. A sua geração de partículas também não é das melhores. E embora ela consiga gerar uma quantidade de partículas razoáveis, existem outros personagens de eletro que fazem esse serviço melhor. Mas este problema pode ser amenizado caso você utilize uma espada de favônios, por exemplo. E ainda temos mais um ponto negativo. Embora a Shinobu tenha bastante vida, quando você utiliza sua habilidade elemental, ela perde uma quantidade razoável de vida. E já que a sua cura não é imediata, normalmente você vai trocar de personagem antes que ela tenha a oportunidade de curar toda a vida que ela perdeu. Isso torna a personagem muito frágil e te obriga a jogar com ela boa parte do tempo com pouquíssima vida. Para algumas pessoas, isso pode ser realmente irritante e um problema muito sério. Bom, uma forma de você amenizar um pouco este problema é utilizando um outro personagem com escudo no seu time. É claro, desde que seu inimigo não utilize corrosão. Bom, e agora vamos dar uma olhada sobre a progressão de status da Kuki. Ela tem uma quantidade de ataque básico, defesa e vida bem equilibrada. E em comparação com os outros 4 estrelas, ela estaria na média nos 3 quesitos. E como atributo único de progressão, nós vamos conseguir com ela mais 24% de vida. Que é realmente um dos atributos mais interessantes para esta personagem. E agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Kuki Shinobu. Todos que a conhecem a consideram muito profissional, eficiente e extremamente capaz. Possui diversas certificações em quase todas as áreas de conhecimento, como culinária, negociação, legislação, literatura e artes marciais. E outro título da Shinobu, é que atualmente ela é a segunda em comando da Gangue Arataki. Aquela que todos nós conhecemos e é comandada pelo personagem Arataki Ito. A Kuki Shinobu, vem de um clã tradicional de sacerdotisas há várias gerações. Que acredita que servir ao templo é uma grande honra para toda a família. Por esse motivo, a Kuki foi obrigada a assumir esta tarefa quando ainda muito jovem. Ela sempre questionou as regras e tradições, que eram seguidas sem nenhum questionamento pelos outros. E depois de algum tempo, ela acabou chegando à conclusão que o trabalho da sacerdotisa não era tão indispensável quanto a família dela dizia ser. Por isso, ela decidiu sair em busca da sua própria liberdade. Mas assim como eu, você deve estar se perguntando como uma pessoa tão qualificada foi parar numa gangue de rua. A resposta é simples, ela conheceu a Gangue Arataki através da Kujou Sara. E provavelmente ela decidiu se unir a eles pelo seu estilo de vidra livre, que a permite viver do jeito que ela sempre quis. Conhecendo o mundo e desfrutando várias experiências. E sobre a sua máscara, você faz ideia por que ela utiliza aquilo? No começo, quando ela entrou para a gangue, ela não utilizava. Mas depois dela ter sido reconhecida por uma criança como a sacerdotisa que nunca ria, que atrapalhou em uma negociação muito importante, ela acabou decidindo adotar o novo visual e nunca mais tirou a sua máscara em público. Assim, a sua vida pessoal não poderia mais atrapalhar os negócios da gangue. E sobre a sua visão, ela conseguiu quando abandonou a sua vida de sacerdotisa. Ela encontrou a visão dentro da mochila que levava com todas as suas coisas. E por isso, ela considerou que a visão era a sua primeira certificação dos deuses, aprovando a sua busca pela liberdade. E para os talentos da Cookie, o que você deve priorizar é a sua habilidade elemental. Os outros dois talentos são opcionais e você pode escolher qual deles vai upar conforme o seu estilo de jogo. O ataque normal e carregado só vai servir se você vai utilizar a personagem focando em dano físico. E o seu supremo, você pode upar para tentar conseguir um pouco a mais de dano elemental. Mas no geral, o ataque normal e o supremo, eu não recomendo você upar mais do que nível 6. O primeiro talento é o ataque normal e carregado. Os multiplicadores de dano desta personagem são bem na média. E caso você queira utilizar ela como uma DPS de dano físico, eu não recomendo, mas é possível. Mas o que se espera é que nós tenhamos um desempenho levemente inferior ao Kaeya. E o segundo talento é a habilidade elemental. Esse é o principal talento da Cookie Shinobu. É ele que vai proporcionar cura para o seu time e também é responsável pela aplicação de eletro. Que para mim são as duas características mais importantes desta personagem. Quando você ativar a estabilidade, ele vai criar um anel de eletro em volta do seu personagem. Que a cada 1.5 segundos vai se expandir causando dano eletro e curando o próprio personagem que estiver em campo. Durante 15 segundos. Com ele você vai conseguir uma cura ok. Mas não espere um dano alto, mesmo focando em proficiência. E aliás, ela tem um tempo de cooldown interno de 2,5 segundos. Está dentro do padrão da maioria dos personagens de Genshin Impact. Isso vai permitir que você aplique eletro 5 vezes quando utilizando a sua habilidade elemental com ela no C0. Mas o lado ruim desta habilidade é que toda vez que você utiliza, você vai perder 30% de vida. O que pode ser incômodo para alguns jogadores. Mas vai auxiliar a personagem a curar mais, conforme vamos ver mais pra frente. E o próximo talento é o seu Supremo. Quando você ativa este talento, ele vai causar dano eletro em uma área à sua frente. Baseada na vida da Kuki Shinobu. E se a vida da Kuki Shinobu estiver com menos de 50%, o Supremo vai durar por mais tempo. Com a vida cheia vai durar 2 segundos. E com menos da metade vai durar 3,5 segundos. E o quarto talento vai melhorar um pouco a habilidade elemental da Kuki Shinobu. Com esse talento, quando a sua vida for inferior a 50%, você vai ganhar um bônus de cura de 15%. Por isso que eu comentei que a mecânica de diminuir a vida de alguma forma é útil para a personagem. Mas pra mim, o bônus que nós ganhamos é muito baixo em comparação com o risco que temos de deixar ela morrer durante uma batalha. O que se acontecer vai fazer você perder muito tempo no abismo. E o quinto talento vai dar um bônus para sua habilidade elemental baseada na quantidade de proficiência elemental que a Kuki tiver. O aumento de cura vai ser baseado em 75% da proficiência. E o aumento de dano é baseado em 25% da proficiência elemental. E o sexto e último talento ganha 25% de recompensa a mais quando ela for enviada em uma expedição de Inazuma por 20 horas. E agora vamos ver rapidamente sobre as suas constelações. As melhores são a segunda e a terceira constelação, caso você queira ir atrás delas. A primeira vai aumentar a área do Supremo em 50%, o que no geral não ajuda tanto, já que o Supremo não causa tanto dano. E como falamos, a segunda é uma das melhores. Ela vai aumentar a duração da habilidade elemental em mais 3 segundos. Isso quer dizer que o tempo de duração e o tempo da recarga vão ser os mesmos. Você vai poder ter essa habilidade 100% do tempo ativa. A terceira vai aumentar o nível da sua habilidade elemental em 3. E a quarta, quando você estiver com a sua habilidade elemental ativa e realizar um ataque normal, carregado ou imersivo, ele vai deixar uma marca no adversário que vai causar um dano baseado em 9,7% da vida máxima da Kuki Shinobu. Esse efeito acontece a cada 5 segundos. A quinta aumenta o nível do Supremo em 3. E a sexta, quando ela sofrer um dano que pode derrotá-la, esse dano não vai a matar e vai deixar ela com 1 de vida. Isso pode acontecer uma vez a cada 60 segundos. E quando a vida da Shinobu for inferior a 25%, vai aumentar a proficiência elemental em 150 pontos durante 15 segundos. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 60 segundos. Mas antes de começar a vermos as armas e artefatos, vamos entender um pouco o que nós devemos buscar para a nossa Kuki Shinobu. Os objetivos básicos com ela são 4. Se você quer aumentar os ataques normais e carregados, você deve buscar percentual de ataque, bônus físico, taxa crítica e dano crítico. Mas eu não recomendo. O mais comum é você utilizar ela focando na habilidade elemental e na sua capacidade de cura. Então, para aumentar a sua cura, você deve focar em percentual de vida, proficiência elemental e bônus de cura. Lembrando que a proficiência devido a sua passiva também vai te dar um bônus de cura. Se o seu objetivo é um dano melhor na habilidade elemental, você deve focar apenas no percentual de vida e na proficiência elemental. Nesse caso, vamos utilizar o bônus do talento que vai aumentar o seu dano com base na sua proficiência elemental. E por último, se você quer aumentar o bônus do seu supremo, vão ser os mesmos atributos que servem para aumentar o dano da habilidade elemental, que é percentual de vida e proficiência como acabamos de falar. E a Kuki Shinobu é uma personagem muito versátil que pode ser utilizada em quase qualquer time. Você pode colocar ela em qualquer time que estiver precisando de vida, ou qualquer time que estiver precisando do elemento eletro para realizar reações. Ela vai funcionar muito bem em times com a Eula, por exemplo, já que a reação formada entre eletro e cryo diminui muito a defesa física dos inimigos e isso beneficia demais a Eula. Outros personagens como Ito, Hayato e até Akeking são boas combinações para ela. Mas esses são apenas exemplos. Existem várias combinações que você pode fazer, inclusive com times exclusivamente free-to-play. E uma pergunta que muita gente faz é por que usar a Kuki Shinobu no lugar da Fischo? Bom, a Kuki tem uma cura constante e muito sólida. Ela aplica o elemento eletro muito bem em múltiplos alvos. E também é ótima para aplicar o bônus de danos nos seus DPS com o set de mil elite firmes. Mas em contrapartida, ela tem um dano bem menor do que a Fischo. E a geração de partículas também é inferior. Então, se você está tendo dificuldade em se manter vivo em um time onde a Fischo é utilizada como aplicadora do elemento eletro, você pode tentar substituir ela pela Kuki. Outra coisa, dependendo do time, as duas podem ser utilizadas até juntos no mesmo time. E agora, vamos ver quais são as melhores armas para a Kuki Shinobu. Se você está começando no jogo, uma boa opção pode ser a espada do ferro negro. Essa é uma espada 3 estrelas que nós conseguimos numa quest em Liyue. Com ela, você vai ganhar como sub-atributo mais proficiência elemental. Mas se você já está mais avançado e quer uma arma 4 estrelas, nós temos uma ótima opção free to play, que é o espinho de ferro. Também é outra excelente arma para a Kuki Shinobu, que vai te dar como sub-atributo mais proficiência elemental. Mas para mim, uma das melhores armas para ela é a espada de favônios. Essa arma vai te dar como sub-atributo recarga de energia. Na prática, isso não serve para quase nada na personagem. Mas o importante é a passiva desta arma. Essa passiva ajuda você a gerar mais energia e vai transformar ela numa verdadeira bateria. Então, ela vai ganhar muito mais utilidade para o seu time, ajudando o seu DPS principal a causar mais dano. Mas se você está em busca de uma arma 5 estrelas para a sua Kuki, a melhor arma é o Juramento pela Liberdade, a arma do Kazuha. Ela tem um ótimo ataque base, como sub-atributo ela vai te dar proficiência elemental e também tem uma passiva muito boa. Galera, lembrando que nesta build nós estamos focando numa Shinobu Support. Então, caso você queira utilizar ela como DPS ou sub-DPS, você pode escolher outras armas mais apropriadas para causar mais dano. E para os artefatos, caso você esteja começando, você pode utilizar o conjunto instrutor. Duas peças vai te dar mais 80 de proficiência. E com 4 peças, após uma reação elemental, aumenta a proficiência elemental de todos os membros da equipe em 120 por 8 segundos. Esse conjunto pode ser muito útil dependendo da composição que você estiver utilizando com ela, principalmente naquelas focadas em reações elementais. E para aqueles que já estão no meio para o late game, O melhor conjunto de artefatos para você utilizar com a Shinobu são 4 peças de mil elite firmes. Duas peças vai aumentar a sua vida em 20%. E com 4 peças, quando você atingir um inimigo com sua habilidade elemental, o ataque de todos os membros vai aumentar em 20% e o seu escudo vai aumentar em 30%. Esse conjunto é ótimo para ajudar o seu DPS a ganhar mais dano. Também existem outras variações possíveis que você pode utilizar, como a donzela amada tentando focar em melhorar a sua cura, ou o conjunto concha atingida pelo mar, que vai te dar mais cura e também um dano constante durante todo o tempo em que sua habilidade elemental estiver ativa. Ainda existem outras combinações possíveis utilizando o antigo ritual real ou o trovão furioso que podem ser utilizados em algumas composições bem pontuais. Mas a que eu mais recomendo realmente é a milha elite firmes. E nos status principais dos artefatos, na pena e na flor são os obrigatórios, ataque e vida. Na ampulheta, você pode utilizar percentual de vida. No cálice, também percentual de vida. E na tiara, você pode escolher entre percentual de vida e bônus de cura. Mas no geral, se o seu objetivo é a cura, o bônus de vida vai ser a melhor opção. Em condições iguais, ele vai te dar aproximadamente 10% a mais de cura do que utilizando uma tiara de vida. E dependendo do seu estilo de jogo ou do seu time, você pode escolher utilizar um time mais focado em proficiência elemental. Isso deve te ajudar a conseguir mais dano nas reações, mas você vai perder em cura. E outra coisa, não é recomendado você focar proficiência em time de eletricamente carregado. Esse tipo de reação é muito previsível e, geralmente, ela é desencadeada pelo último elemento aplicado que permanece. Por isso, o eletro pode ser facilmente substituído por outro elemento. O que vai fazer você desperdiçar os recursos investidos em proficiência por não conseguir um dano constante. E como sub-atributos, em primeiro lugar, você deve buscar vida. Em segundo, proficiência elemental. Como já falamos, devido a sua passiva, esse sub-atributo vai te dar um bônus de dano e também um bônus de cura. E por último, taxa crítica e dano crítico para tentar melhorar um pouquinho o dano geral da sua cookie shinobu. E também para ativar a passiva da espada de favônios caso você esteja utilizando esta arma. E os atributos indicados para você ter um bom desempenho com essa personagem são O mais próximo de 38 mil de vida. E pelo menos 150 de proficiência elemental. Eu sei que conseguir esses dois números pode ser bem desafiador. Mas com ele, a sua cookie shinobu vai ter um proc de mais de 4 mil de vida. O que é realmente bem satisfatório. E caso você esteja jogando com a espada de favônios, ter pelo menos 60 de taxa crítica. E a minha opinião sobre esta personagem, diferente de muitos, eu gostei bastante dela. O primeiro que me encantou foi o seu visual, que pra mim ficou muito bonito. Mas mesmo a sua gameplay, eu acho que está bem razoável e adequado para um personagem 4 estrelas. Do meu ponto de vista, ela cumpre muito bem a sua função. Que é ser uma healer muito útil para realizar a aplicação do elemento eletro. E vocês, o que acharam da cookie shinobu? Me diga aí nos comentários. E se você curtiu, peço que dê o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até mais.